Boa noite, seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa especial dedicado ao centenário das aparições de Fátima. O tema de hoje é espiritualidade e mística de Fátima e são nossos convidados o padre Marco Luís, parco na paróquia de Almada, na diocese de Setúbal, e o doutor Nuno, que está à frente do apostolado mundial de Fátima. Bem-vindos novamente à segunda parte. E vamos já dar continuidade ao nosso tema que é tão rico e sobre tantas coisas ainda temos que falar. Eu voltava aqui um bocadinho à devolução ao Imaculado Coração de Nossa Senhora para fazer aqui uma brevíssima ligação à conversão da Rússia. O que é que podemos dizer sobre isto para ajudar também quem está em casa a entender melhor esta questão dos erros da Rússia, da conversão da Rússia, porque é que isto era tão importante para a Nossa Senhora, padre Marco? Sofia, eu vou responder, mas não deixo de fazer um apelo às pessoas para irem às fontes das memórias da Irma Lúcia, onde está o relato do que foi dito, o que aconteceu. Isto não é uma forma de dizer, vão lá ver, eu não vou responder. É uma forma de dizer que é preciso lermos o centenário. Deve ser também este apelo a lermos e estarmos mais a par do que aconteceu. Na realidade, na aparição de julho, Nossa Senhora já tinha dito que Deus vem pedir a consagração do mundo ao seu Imaculado Coração, quer estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração, e em julho, Nossa Senhora, depois de ter dito aos pastorinhos que eles iam para o céu, aliás, essa foi das primeiras perguntas, eu vou para o céu, vai, e o Francisco, também, mas tem que realizar muitos textos. Acho isso fantástico, não é? Se é dito do Francisco, então, o que não se aplicará a mim, não é? Mas dizer que Nossa Senhora já lhes tinha dito que os ia levar para o céu, mas em julho, o que nós chamamos de segredo em três partes, tem a visão do inferno, onde vão os pobres pecadores, que não há quem reze e que se sacrifique por eles, e por isso Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. Depois, da questão da visão do inferno, este pedido especificamente da consagração da Rússia, porque, se não, se a Rússia não se converter, irá espalhar os seus erros, e no pontificado, o Papa, não é? Virá uma guerra, nomeada numa noite, uma guerra ainda pior, mais sangrenta, não é? No fundo, os homens fazem guerra e não fazem paz. Não cumprem os mandamentos, como a irmã Lúcia havia de dizer tantas vezes, a mensagem de Fátima é um apontar para o coração do Evangelho, os mandamentos da lei de Deus, cumpram os mandamentos, Nossa Senhora vem pedir isso mesmo. E a terceira parte, o segredo de Fátima, que nós, no ano 2000, no ano jubilar, a quando da vitificação dos pastorinhos, tivemos mais claro, tem a ver com a questão do Papa, não é? Que tombava, não é? Na perseguição, todas aquelas almas à sua volta, essa descrição. Então, Deus Nosso Senhor quis estabelecer esta devoção. Curiosamente, nós sabemos que em Tui, Ponte Vedra, quando do Irmã Lúcia é religiosa, doroteia, sabemos que um dia ela encontra um menino, é quem lhe ensina a ir à igreja pedir. Pede a Nossa Senhora que te dê Jesus, te dê o menino Jesus. E um dia volta a encontrar novamente e pergunta, tu tens feito o que eu te tenho dito? E aquele menino responde, e tu tens feito o que te foi mandado? E ela percebe, tem o menino Jesus, diante dela, meu menino Jesus, bem sabes, o meu diretor espiritual. E Jesus diz, não temas, faz o que tens que fazer. Então, Irmã Lúcia é a grande apóstola, grande apóstola do Imaculado Coração de Maria, ela ficou cá mais algum tempo, um pouco triste, não tenhas medo, não fiques triste. Porque eu estarei sempre contigo, meu Imaculado Coração será o teu refúgio em todas as horas e o caminho seguro para Deus. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Então, essa foi a grande missão da Irmã Lúcia, com as suas cartas, ainda agora encerrou o processo, não é? 13 de Fevereiro deste ano, e bem longo na fase de Ilcesana, devido a tantas cartas, milhares de cartas, na correspondência epistolar entre os próprios Papas, até que o mundo fosse consagrado, como referi há pouco, a 25 de Março de 1984, de forma em que o Papa estivesse em comunhão, tendo pedido aos bispos, estivessem unidos do mundo inteiro, e assim aconteceu na Praça de São Pedro, em Roma. Ao mesmo tempo, esse apelo, volta a dizer, um apelo renovado. Não terminou com a vida da Irmã Lúcia, o apelo não terminou com a sua partida, não terminou com a questão da história, a queda da cortina de ferro, da Europa de Leste, a Rússia, não terminou ali. Nós percebemos, aliás, eu vinha para a Fátima e vinha com estas pessoas que a acompanham, com estes casais jovens, com estes jovens, com as irmãs do Instituto Resset, e vinha muito a pensar e a rezar verdadeiramente o que nos une, talvez o que mais nos possa unir neste momento, em Fátima, e desde Fátima, e no coração imaculado de Nossa Senhora, este pedir a paz. O Dr. Nuno tem falado, e esta experiência que ele tem também, no seu trabalho belíssimo, para o mundo inteiro, perceber esta necessidade que nós temos de paz. Nos encontrar com Deus, nos encontrar uns com os outros, e com nós próprios, provoca esta paz, e por isso, esta devoção imaculada do coração de Maria, que é pedido, não é algo do passado, é algo que tem sinais muito fortes do poder, eu diria isso, o poder da consagração imaculada do coração de Maria. Por isso, nós, os parques, à primeira oportunidade, à primeira festa, devemos consagrar, aliás, na apresentação da Sofia, eu até diria, podia tirar tudo o resto, não que possa tirar, porque sou o parque da Almada, diretor da família, mas se há algo que me faz estar aqui hoje, é perceber que os últimos três anos, a minha vida foi muito dedicada a acompanhar grupos, a estimular grupos, a caminhar com grupos, para se consagrarem, entre os quais também está a Sofia, e o esposo, e a família, se consagrarem ao Imaculado Coração de Maria. Segundo o Médio São Luís Maria de Monfort, mas não esquecendo aqui, porque foi pedido em Fátima, a devoção dos cinco primeiros sábados. Já lá, vamos falar sobre isso. Muito bem, obrigado. Obrigado, Paz. Aproveitava para perguntar ao Doutor Nuno, quando falamos nesta necessidade de paz, a nível mundial, esta consagração, a Nossa Senhora que falou, que os missionários do Apóstolo de Fátima fazem, vamos constituindo um exército, todos, Nossa Senhora, considera que é necessário, para estabelecimento da paz no mundo, que Nossa Senhora tenha este exército feito de homens e mulheres. Sim, eu considero que sim, evidentemente que, como dizia o Padre Marco, a consagração é fundamental, porque nós consagrammos-nos a Deus através de Maria, isto é, queremos imitar Maria, para podermos ser como ela, também, servos, poder ser como ela, humildes, poder ser portadores de paz. e, por isso, os membros do Apóstolo Mundial de Fátima e tantos outros que se consagram ao Imaculado Coração de Maria, vivem na sua vida, ou fazem esse esforço, realmente, para, em imitação de Maria, poderem estar sempre mais próximos de Nosso Senhor Jesus Cristo, de poder imitá-lo, de não se desligar, e de construir essa paz. Eu penso que, não há dúvida que Fátima vem afirmar que Deus confia a Maria esse dom da paz, através do seu coração. É um coração que conhece melhor do que qualquer outro o coração de Deus, e o nosso Deus, um Deus trinitário, é um Deus de amor, mas é um Deus de paz. E, por isso, este, falou da palavra exército, estas pessoas que se consagram à Nossa Senhora de Fátima são realmente militantes, são realmente um exército que, pelos caminhos por onde andam, nos seus próprios contextos, naquilo que fazem, na vivência da sua fé, vão construindo essa paz e vão acelerando esse triunfo do Imaculado Coração de Maria, que já está aqui, que já começa aqui na vida de cada um de nós, na forma como nós nos consagramos e como damos testemunho disso. Evidentemente que essa construção da paz para ser global exige que todos nós, todos os nossos telespectadores, todos aqueles que nos cheguem, possam assumir, e o ano, centenário das aparições, é um momento oportuno para isso, extraordinário para dizer, sim, eu estou disposto a fazer esse caminho, eu quero consagrar-me, eu quero ser aliado da Nossa Senhora, aliado de Deus, para construir essa paz. Construir essa paz, começando pela minha família, começando por aqueles locais que eu frequento, e se cada um fizer a sua parte, como o pequeno Colibri, podemos construir essa paz a uma escala global tão necessária que ela é nos nossos dias. Fica aqui mais um desafio, se ainda não é consagrada a Nossa Senhora, não perca esta oportunidade no centenário de se consagrar. E vamos agora acompanhar as palavras de Dom Manuel Clemente. Eu creio que, sobretudo, esta oportunidade do centenário, como os bispos portugueses têm pronunciado numa carta pastoral, numa nota pastoral agora sobre os pastorinhos, é a oportunidade de nós assumirmos verdadeiramente e compreendermos essencialmente a mensagem de Fátima. Porque a mensagem de Fátima e também as três partes do segredo, se quisermos considerar, o que é, afinal de contas, aquelas crianças conheceram o céu. Quando Lúcia perguntou à Senhora de onde é a vossa Messina, naquela linguagem da Serra de Aire, a Senhora responde sobre o céu. Portanto, elas têm uma visão do céu e tudo aquilo que depois os pastorinhos dizem sobre a luz, com que a Senhora apareceu, a luz, com que foram envolvidos, tudo isso tem a ver com o céu. Mas também conheceram o seu contraste. O contraste do céu, naqueles minutos de visão pavorosa do inferno em que a vida se pode tornar e em que muitas vezes se transforma. Ora bem, e como é que se ultrapassa esse contraste? Ultrapassa-se com o Imaculado Coração de Maria, ou seja, tendo em relação a Deus os sentimentos de acolhimento total, de correspondência inteira, próprios da Mãe de Jesus. E fazendo isto, fazendo este caminho, de regressar ao céu para o Imaculado Coração de Maria, por mais difíceis que sejam circunstâncias, por mais graves que sejam as vicissitudes da história, como aquela caminhada na Igreja, com o Papa à frente, que a Lúcia conta na terceira parte do Segredo, em que o próprio Papa é atingido, como foi João Paulo II, em 1981. A vitória é do Imaculado Coração e acaba com uma benção de criar para nós um bom prognóstico de futuro, assim que respondamos para que seja mais depressa. Padre Marco, vamos falar agora um pouco sobre Francisco. O Beato Francisco será canonizado agora no dia 13 de Maio. Temos esta graça. Falemos um pouco da espiritualidade desta criança, deste novo santo. Ele gostava muito de fazer companhia às luzes escondido. Ajude-nos a entender um pouco isto. O Francisco, se tivesse que o definir numa palavra, é um contemplativo. Aliás, a própria questão dos três pastorinhos, sabemos que a Lúcia via, ouvia, era ela que colocava as questões da Nossa Senhora, falava com a Nossa Senhora. A Jacinta via e ouvia, mas não era ela que conversava com a Nossa Senhora. E o Francisco depois tinha que lhe contar, porque ele não ouvia, ele só ouvia, não é? E não falava, obviamente, com a Nossa Senhora. E daí há logo uma dimensão, uma acentuação no apelo da sua contemplação. Um rapaz bom, gostava do seu pífero, gostava de, não se importava de perder, não é? Na lógica do mundo, não é? De ser considerado um bocadinho tonto, que não era, mas na lógica do Evangelho, perder para ganhar. E o Francisco vai, com as aparições, ele vai desenvolver muito esse dom que Deus já lhe tinha dado. O dom da contemplação é-lhe colocado muito. A graça, quando se derrama em nós, dá frutos diferentes, tem exigências diferentes. Essa é a beleza da santidade, também, ao jeito do Dr. Nuno, que eu falava há pouco, não é? Na família, onde quer que estejamos, aí essa implicação. Então, o Francisco vai-se tornar um grande amigo de Jesus escondido, como eles chamavam, Jesus no Sacrário. E ele passava depois longas horas, não é? Quando já estava doente, a questão da ineficácia até de por cair à escola, e Nossa Senhora vai levar para o céu, e ele queria muito aquilo que a Jacinta também tinha. Mas há uma dimensão interessantíssima na questão que colocou, porque nós, muitas vezes, e bem, procuramos em Deus o consolo. e é bom procurar o consolo de Deus, que é algo bom e da forma correta, procurar o consolo em Deus. Mas o Francisco nos deixa ao jeito de uma outra figura que depois surgirá e que também será uma apóstola de toda esta espiritualidade, que é a Beata Alexandrina de Balazar, ele procurará consolar a Deus. Consolar a Deus. não só procurar consolo em Deus para a humanidade, mas esta relação dinâmica, dialógica destas almas que são agraciadas a quem é dado e a quem é pedido. É sempre a nossa relação de fé com Deus, mesmo a outros níveis. Então, ele vai invocar o poder de Deus, da misericórdia de Deus, aos pobres pecadores, para a paz, para a igreja, para o mundo, mas ele próprio se vai tornar como que consolador de Deus, não é? Nesta grande questão teológica do sofrimento de Deus e que Nossa Senhora fala não ofendais mais o Nosso Senhor está muito ofendido. Então, ele é um reparador, que é outra palavra-chave na dimensão da mensagem de Fátima, que é a conversão, mas também a reparação. No fundo, há pouco quando falámos do Imaculado com a Santa Maria, julgo que toca muito com a questão da adoração eucarística, no fundo é dizer a Nossa Senhora eu amo-te muito pelos filhos que não te amam. Eu peço-te perdão por mim, mas também por aqueles que não te pedem perdão. E no fundo dizer a Jesus na Eucaristia as próprias orações, o meu Deus eu creio, adoro, espero e amos, é uma oração central ensinada pelo anjo, já nesta finalidade muito própria do que está no coração da mensagem. E todos eles vão ter essa dimensão, mas no Francisco eu destacaria essa dimensão, que na Jacinta será um outro nível, na Jacinta será uma dimensão também reparadora, mas muita questão do corpo místico e o Santo Padre e o sacrifício que o Francisco também tem. Mas o Francisco é mais contemplativo e traz esta dimensão de ser contemplativo também para a espiritualidade de Fátima. Vem no fundo convidar todos os peregrinos a estarem de joelhos fazendo companhia à Jesus Eucarística. É isto que podemos deixar. Claramente, até porque a Igreja é Petrina, a Joanina, a Paulina e a Mariana. E na Igreja Joanina, nessa tónica, a Igreja tem que ser orante, contemplativa. A santidade não é fazer grandes coisas, a santidade é deixar que Deus faça em nós o que é a sua vontade. E o Francisco descobre e sente uma atração. No fundo, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, já na linha São Luís Maria Monfort, São Pedro Julião Emar, o grande apóstolo também eucarístico, a questão do triunfo do Imaculado Coração de Maria é o triunfo de Jesus em Eucaristia. Termino só dizendo isto. Jesus, que está no Sacrário, em cada Sacrário da Terra hoje, é o mesmo de há dois mil anos? É o mesmo à direita de Deus Pai? É o mesmo diante do qual nós vamos? É o mesmo que nós pedimos que venha ao seu reinado. Por isso é que há uma característica sempre comum nas consagrações a Jesus pelas mãos da Virgem Santíssima, o aumento, a devoção eucarística, a vivência da seriedade na liturgia, da confissão, a preparação espiritual para receber Jesus, a própria questão da comunhão, é algo sempre de consequência, a adoração eucarística, como o Francisco tinha, é sempre uma consequência, porque este reino, este triunfo do Imaculado Coração de Maria, este reino é o reino de Jesus, eucaristia já presente no meio de nós. Doutor Nuno, sei que tem aqui uma experiência pessoal, posso dizer assim, com o Francisco, com o Beato Francisco, partilha um pouco connosco como é que, sendo aqui de Fátima, da paróquia dos pastorinhos, qual é a sua experiência com o Beato Francisco, ainda? Sim, não o conheci pessoalmente. Claro. Na verdade, sou aqui de Fátima e posso aqui contar uma pequena história singela, que o meu avô paterno, Manuel, era companheiro dos pastorinhos ao tempo das aparições, portanto, em 1917, ele tinha 13 anos e vivia próximo da aldeia de Alustrela, portanto, tinham brincadeiras em comum, iam à igreja juntos e teve também essa oportunidade de estar aqui, esse privilégio, direi eu, de estar aqui na covadeiria naquele dia 13 de outubro de 1917, onde assistiu ao milagre do sol. E é interessante que estamos a falar do pequeno Francisco e o meu avô tinha realmente uma afetão especial, um afeto especial pelo Francisco, até porque, sendo rapazinho, era com ele que passava mais tempo nas brincadeiras, também ele gostava muito da natureza, também ele andava muitas vezes aí assim a olhar para os pássaros e juntos passavam muito tempo. E ele confirmou-me naquelas histórias que eu ouvia dele sentado à volta da mesa e ele contou-me realmente que o Francisco, a partir daquela primeira aparição de Nossa Senhora em maio de 1917, e quando a prima Lúcia lhe disse sim que ele iria para o céu, mas que Nossa Senhora lhe tinha dito que ele tinha que rezar muitos terços, nós sabemos que a resposta do Francisco foi terços, reze quantos dessa Senhora quiser. E a partir daquele momento isso marcou uma mudança na vida do Francisco. O Francisco já era, por natureza, um contemplativo, alguém que gostava por vezes de se isolar. naquele momento o centro da sua vida passou a ser Deus e aí andava ele com o terço sempre, muitas vezes a brincar aí pelos campos de Algestrela com os amigos, mas afastava-se, desaparecia e os amigos já preocupados iam à procura dele, isto foi-me contado pelo meu avô, e lá o encontravam escondido, baixo de um rochedo, atrás de um rochedo ou em cima de um árvore com o seu terço a rezar. Ou até com o pífaro a tocar, como que realmente nessa contemplação íntima com Deus e que depois se refletia de modo particular nessas horas que ele passava na igreja paroquial à frente do Sacrário, que ele gostava tanto de dizer, fazendo companhia a Jesus escondido. E o meu avô confirmou isto, que o viu muitas vezes ali prostrado naquela mesma posição que o anjo lhe tinha ensinado de se prostrar para adorar Jesus. Penso que este testemunho passados 100 anos, mas continua tão presente na minha vida porque como foi contado pelo meu avô, é um desafio para a minha vida pessoal, é um desafio para cada um de nós. Temos alguma dificuldade, penso que não digo nenhuma mentira, hoje em dia em conectarmos e ligarmos a Deus, em colocarmos Deus no centro da nossa vida. Atarefados com mil e uma coisas, com os nossos telemóveis sempre ligados, quantas vezes nos esquecemos de parar, cinco minutos que seja, mesmo sem ir às vezes a uma igreja porque pode estar mais distante, mas pararmos para de certa forma fazermos essa adoração a Jesus, que é o centro da nossa vida. E o Francisco ensina-nos isso e lança-nos este desafio para sermos capazes de nos colocarmos de joelhos também a adorar Jesus, que é aquele que deve ser o centro da nossa vida e é aquele, como dizia o Padre Marco, que realiza esse triunfo de Cristo na Eucaristia diariamente, sempre que nela participamos. Temos a honra de ter também connosco a participar neste programa Dom António Marto através de um vídeo que vamos desde já passar e vamos escutar com atenção as suas palavras. A beleza de Fátima é a sua dimensão mística de chamar os homens a abrir o coração a Deus, a descobrir a beleza de Deus, do seu amor e da sua santidade, tal como os pastorinhos ficaram encantados, fascinados por Deus, como dizia o Francisco, o pequeno Francisco, não é? Agora podemos chamá-lo já São Francisco Marte. Gostei muito de ver o anjo, gostei mais de ver a Nossa Senhora, mas do que gostei mais foi de ver Deus naquela luz que Nossa Senhora nos metia no peito e que adria sem queimar. Oh, como é Deus! Gosto tanto de Deus! Isto é a dimensão mística, este amor de Deus que Nossa Senhora procura transplantar para o coração daqueles que se confiam a ela também. Isto é belíssimo, é uma beleza. E depois a dimensão da compaixão, da compaixão neste sentido que foi representada, foi muito vivida pela Jacinta, a dimensão da compaixão que é a capacidade de sofrer com o outro e a capacidade de sofrer pelo outro. e isso é de uma importância extraordinária neste momento em que vivemos uma cultura de indiferença em relação ao outro que me importa do outro. Cada um que se arranja e que, por sua vez, leva à cultura do, como se chama o Papa Francisco, do descarte, isto é, da exclusão. Portanto, as pessoas excluem aqueles que não são produtivos, aqueles que não são eficientes do ponto de vista material, não é? Isso, a compaixão hoje é das virtudes mais necessárias que nos abre a universalidade do amor. Estes são os dois pontos da mensagem que mais me tocam no coração. Padre Marco, falávamos há pouco da reparação do coração de Jesus e de Maria, gostava de aprofundar um pouco mais esse tema de forma breve, mas particularmente relacionar a reparação com a devoção dos cinco primeiros sábados. Então, Deus nosso Senhor quis estabelecer a devoção imaculada com a Sra. Maria e para isso nosso Senhor disse que iria pedir a devoção dos cinco primeiros sábados. Estão muito difundidos, talvez o doutor Nuno até consiga responder melhor do que eu, neste sentido pelo mundo inteiro o impacto que têm os países mais longínquos e muitas vezes de forma quase inacreditável para nós, como é que a mensagem de fato já chegou e muito concretamente a devoção dos cinco primeiros sábados. O próprio Papa João Paulo II, já na Polónia, padre e bispo conhecia e era divulgada a questão dos cinco primeiros sábados. Todos aqueles que em cinco meses seguidos, em cinco sábados, assim se confessarem em reparação às ofensas sobre o Imaculado Coração de Maria, assim rezarem o Terço e meditando os mistérios do Terço e que comungarem, participarem na Santíssima Eucaristia em reparação, não é para pedir, é para reparar. Aquilo que eu dizia há pouco, dizer a Nossa Senhora o quanto gostamos dela, o quanto gostamos por todos aqueles que não gostam, por todos os filhos que não a amam, que não a reconhecem como mãe, nessa dimensão. Então, como é bonito que Jesus quer que se ame esta mãe e promete. E Nossa Senhora disse que seriam como flores a adornar no jardim, no céu, não é? Seriam flores do jardim da Nossa Senhora. E que assim, desta forma, o São dos Cinco Primeiros de Sábados tem uma promessa muito séria, muito séria. Isto da vida é uma passagem. Isto da vida é uma passagem. E fala-se muito de vitória, do meu lado de coração, combate, tudo mais. A grande vitória é a vitória se chegarmos ao céu. Isto não se pode esquecer porque toda a mensagem de Fátima é uma mensagem do céu, uma mensagem do apelo do céu e um apelo é caminharmos para o céu, sobre a terra, mas a caminho do céu. Então, essa é a promessa que estas almas teriam assistência. Então, em Portugal, estes anos, a preparação do centenário, julgo que passou, pelo que vai dando a perceber alguns testemunhos, passou muito por um crescimento da devoção dos cinco primeiros de sábados. Cada vez são mais paróquias, movimento da mensagem de Fátima e não só, movimento de espiritualidade, cada vez mais, e no mundo inteiro, como um concretizar este apelo querido por Deus, nosso Senhor. O que é pedido é, concretiza-se desta forma com estes pontos muito, muito, muito específicos dos cinco primeiros de sábados. Doutor Nuno, perguntava-lhe para partilhar connosco exatamente esta experiência que faz da devoção aos cinco primeiros de sábados. Como é que se vive esta devoção por esse mundo fora? A devoção dos cinco primeiros de sábados está muito no coração da mensagem de Fátima e, portanto, obviamente, também na vida do próprio apostolado mundial de Fátima. E é bem verdade, e o que o padre Marco dizia, a devoção dos cinco primeiros de sábados pelo mundo fora tem crescido, tem realmente tido um aumento enorme. diria mesmo até que esta devoção tão importante foi durante muitos anos esquecida. E é talvez agora que está a ter essa difusão necessária que está a acontecer. E nós temos essa experiência, portanto, há uma campanha mesmo do apostolado mundial de Fátima de que esta devoção seja celebrada a nível comunitário e, portanto, há imensas paróquias no mundo inteiro que já celebram em comunidade a devoção dos cinco primeiros sábados. E os frutos são extraordinários, até porque a própria devoção, daquilo que nós sabemos, que já foi aqui explicado, coloca-nos novamente nesta centralidade de Deus, dos sacramentos e, portanto, é fundamental também neste processo de evangelização e de criar comunhão eclesial. Portanto, penso que é importante divulgá-la, ajudar as comunidades a vivê-la e a sabrá-la bem, não apenas como uma devoção desencarnada, mas integrada nesse contexto eclesial. E, portanto, eu vejo que realmente os membros do apostolado mundial de Fátima têm feito esse caminho, estão a envolver-se a vivê-la e é por aí o caminho, porque dela depende também a paz no mundo e depende da nossa salvação, é um instrumento que Nossa Senhora nos dá aqui para podermos alcançar o céu que ela também mostrou aqui em Fátima, nessa luz que é Deus. É uma reparação ao coração de Jesus, mas que também repara o nosso coração, podemos dizer desta forma também. Porque a palavra, muitas vezes, o conceito de reparação, dito assim, para muita gente, não diz muito, é até um conceito difícil, mas a palavra de reparação é isso mesmo, é refazer, é restaurar, é reconstruir e é reparar precisamente a relação quebrada pelo pecado, a relação entre os homens e as mulheres e essa relação com Deus, porque se nós estivermos bem uns com os outros e Deus que é parte essencial nesta nossa relação, está tudo quebrado e portanto, o pedido é realmente, como Nossa Senhora aqui disse em Fátima, de reparar as ofensas contra o seu imaculado e o coração de Maria, contra os pecados cometidos, contra o coração de Jesus e pela conversão dos pecadores, porque através da oração e através desses espaços concretos, esses elementos dos cinco primeiros sábados, nós fazemos caminho de conversão, reparamos-nos a nós e reparamos os outros daqueles que estão ao nosso lado e reparamos a nossa relação com Deus, que esse é o objetivo mais importante. Vamos agora acompanhar uma entrevista feita pela Canção Nova à jornalista vaticanista Áurea Miguel em que nos vai falar sobre a presença do Papa Francisco neste Centenário de Fátima. Vamos acompanhar esta peça. Fátima, para mim, é uma grande provocação, porque como jornalista nós somos chamados a avaliar as coisas que se passam, as notícias que chegam e a escolher o que é bom. No fundo, fazer este jornamento já nos aconselhava São Paulo, não é? Que é avaliar todas as coisas e retirar o que é bom e o que ajuda a crescer e a educar e, enfim, é verdade, não é? A verdade liberta e muitas vezes o discernimento sobre como é que se transmite este fascinante desafio do que é anunciar a verdade e isso é que às vezes não é fácil. Fátima, no meu caso, é muito educativo por causa desta dimensão justamente da descrição, de ser discreta. Nós devemos sempre ter esta preocupação de saber olhar para além das aparências, porque os olhos do coração são mais importantes muitas vezes. O próprio AB16 já alertava a isso, que era fundamental saber olhar com os olhos do coração e isso dá mais trabalho. E, para mim, o que vale a pena em Fátima é um chamamento de conversão pessoal, mas também tem a ver com a identidade dos povos. Por exemplo, sabemos por causa de Fátima que os povos também têm uma vocação, as nações têm uma vocação específica, o João Paulo II dizia muito isso e nós sabemos que há um anjo de Portugal, quer dizer que Portugal como tal tem uma vocação, assim como as outras nações. E a questão da realidade da Igreja, da profunda atualidade, da mensagem, que não é nada complicada e que é exigente para o futuro da Igreja. As aparições de Fátima sempre estiveram ligadas ao Santo Padre. Aliás, os pastorinhos viram o sofrimento do Santo Padre. Foi profetizado por Nossa Senhora na aparição do Segredo, a 13 de Julho. Eu considero que há mesmo uma ligação profunda entre a vocação de Pedro, portanto, o ser Papa e a mensagem de conversão proposta para o avanço na fé de cada um e dos povos, mas tem a ver com a Igreja, com a fé da Igreja, com a unidade da Igreja e desde sempre o Papa esteve muito ligado a Fátima. Pio XII, por exemplo, tinha uma profundíssima ligação porque foi ordenado bispo exatamente no dia da primeira aparição, 13 de Maio de 1917 e desde então, como sabemos, Paulo VI teve cá nos 50 anos, João Paulo II nem se fala, e o próprio Bento XVI todos eles sublinharam além da paz no mundo que é talvez a faceta mais conhecida do ponto de vista do jornalismo, há uma faceta fundamental na minha perspetiva de profunda ligação da fé de Pedro, da fé da Igreja com a mensagem de Fátima. É muito interessante que o Papa Bento XVI quando se encontrou com os bispos no dia 13 de Maio à tarde de 2010, a primeira coisa que disse foi que tinha vindo a Fátima movido por uma gratidão a Fátima porque dali, ou seja, de Fátima brota uma literal retaguarda de oração que sustenta a fé de Pedro. De facto, os pastorinhos desde sempre rezaram pelas intenções do Santo Padre, pela pessoa dele, Jacinta atormentava-se muito com o sofrimento do Santo Padre. Desde sempre, desde a primeira hora, nós rezamos sempre pelas intenções do Santo Padre e o Papa, todos os Papas que vêm agradecem isso, agradecem como é que daqui brota, não só dos pastorinhos, mas de todos aqueles que seguem os pedidos de Nossa Senhora, esta ajuda para que o Papa seja Papa e cumpra a sua missão. Portanto, Francisco, que é muito devoto de Nossa Senhora, que sempre que pode procura realmente estar diante da imagem ou do ícone de Nossa Senhora, quer em Roma, quer nos outros países isso que visita. Já sabemos qual é a oração que ele vai rezar quando chegar a Fátima, que é uma oração maravilhosa e que diz que vem como peregrino de luz, de paz e de esperança e que se identifica ele próprio também como bispo vestido de branco. Ao dizer isto, ele próprio, com a sua vocação de sucessor de Pedro, está a mergulhar no mais profundo do conteúdo da mensagem de Fátima. Portanto, só pode ser mais uma confirmação da profunda atualidade do que Nossa Senhora deixou, que tem a ver com a vocação de cada um, com a vocação dos povos e com o desejo de paz, também com a realidade de sofrimento na Igreja, onde o Papa se inclui e também todo o universo de sofrimento e, no fundo, de martírio, porque quando ele diz que é a veste branca, é a veste branca do batismo, mas também que muitas vezes o sangue é derramado por causa do Senhor, todo este mistério de sofrimento da Igreja, a impotência foi revelado àquelas três crianças que eram muito simples e que não é nada complicado isto que estamos a falar, porque senão as crianças não tinham sido modelos de santidade, como agora a Igreja reconhece e eu acho que a presença do Papa Francisco nestas comemorações dos 100 anos é a prova mais evidente da profunda atualidade da mensagem. Padre Marco, na sua opinião, a visita do Papa Francisco neste centenário como peregrino vem reforçar a importância deste santuário para a Igreja e para o mundo? Claramente, no fundo, vinda do Papa Francisco vem recolocar Fátima neste centenário em toda a sua vivência que só por si já seria ou que seria mas com a sua vinda com esta ligação que escutámos agora da hora Miguel aliás, uma ligação muito portuguesa o amor ao Santo Padre, à Santíssima Eucaristia e à Virgem Maria eu julgo que vem muito colocar Fátima como nós conhecemos na expressão Fátima altar do mundo altar do mundo assim escolhido por Deus porque Deus escolhe o que é fraco para confundir os fortes e esta vocação esta missão de Portugal este pequeno país é uma vocação e uma missão que é relembrada e que é querida por Deus isso não anula que a mensagem de fato seja uma mensagem mundial neste papel que nos faz mais que os outros faz-nos mais que os outros na obrigação do amor à Nossa Senhora no amor ao Santo Padre à oração à Santíssima Eucaristia e a ser esta mediação que Deus escolheu por isso eu estou certo digo que uma convicção uma convicção que me vem da oração não propriamente qualquer tipo de nacionalismo estranho vem de uma convicção Portugal ainda tem esta missão no mundo muito importante porquê? porque é querida por Deus e Deus chama quem quer e como quer e chama o que é fraco para confundir os fortes é verdade passamos tempos difíceis no mundo e por isso o Papa vem com um priorino da paz da luz e se identifica neste sofrimento como não pensar no que o Papa Francisco tem dito de uma igreja que é uma igreja que é católica a nível mundial que é uma igreja que não pode ser europeísta e a sua própria vinda da Argentina já é um sinal disso mas perceber o sofrimento tantos mártires hoje em dia na China no Iraque na Síria na Nigéria já com uma transformação forte à custa do Terço à custa de um apostolado também da recitação do Terço então perceber esta identificação do sofrimento do Papa com o sofrimento da igreja que acontece mais do que nunca como que a aniquilação aparentemente do cristianismo em tantos países onde foi tão forte inclusivamente na Europa e por isso a mensagem de fato é uma mensagem de ontem de hoje para amanhã tal como a missão de Portugal ontem hoje e para amanhã segundo os designos de Deus nos designos misteriosos de Deus como são sempre os designos de amor e de eleição que Deus chama cada um de nós e é um país e que chama a igreja neste ano de 2017 e neste centenário é ser fonte de luz que é o próprio Jesus no meio de nós trazido pela Senhora mais brilhante que o sol revestida de luz porque é toda de Jesus e nos traz Jesus como o sol e por isso os pastorinhos diziam que ela era a figura da lua para quem se pode olhar porque há uma luz que reflete e que não é sua e que do sol vem essa luz brilhante que é Jesus Dr. Nuno considera que para todos os peregrinos que veem a Fátima a presença deste peregrino tão especial torna tudo isto mais especial ainda mais importante torna tudo isto mais especial e mais festivo realmente ter entre nós a presença do pastor da igreja aquele que nos fala aquele que nos confirma também na fé é uma grande alegria e portanto o centenário todo ele já é festivo estas celebrações temos ainda a acrescentar a canonização e a vinda do Papa como peregrino como Maria peregrino na esperança e na paz vem certamente dar um novo alento aos peregrinos que vão estar aqui em Fátima nestes dias mas também a todos aqueles que vão acompanhar estas celebrações pelos meios de comunicação social e que nos países onde estão e disso posso falar com alguma segurança estão a realizar imensas atividades para assinalar o centenário o centenário da primeira aparição da Nossa Senhora de Fátima seja através da visita da imagem peregrina a vários dioceses seja através da consagração de muitas dioceses ao coração imaculado de Maria portanto há um dinamismo à volta do centenário um dinamismo de fé de gratidão porque é disso que se trata temos que agradecer a Deus o dom extraordinário das aparições de Nossa Senhora de Fátima que são esse dom e que são também ao mesmo tempo da forma como eu vejo o assumir com renovado empenho para cada um de nós estes apelos isto é não é um fim em si mesmo é um princípio é um recomeçar é um começar a preparar já o segundo centenário de Fátima pondo em prática aquilo que se calhar ainda está um pouco esquecido ou que ficou adormecido e que nós temos que revitalizar a nossa vida penso que o Papa Francisco na sua peregrinação a Fátima virá precisamente também reforçar isso e dizer-nos que de Fátima há realmente esta luz de esperança de paz de solidariedade tão necessária no nosso mundo convocar o povo português mas convocar o mundo inteiro a uma solidariedade global do amor penso que é isso que ele fará aqui usando precisamente a mensagem de Fátima e usando de modo particular estes pastorinhos e estes dois pastorinhos que ele vai canonizar para que sejam também modelos possam apresentar à igreja como modelos a seguir nessa mesma vivência do amor de Deus do amor global do amor que nós queremos que se estenda a toda a gente será uma festa não só aqui em Fátima mas podemos dizer uma festa por todo esse mundo fora uma grande festa a nível mundial uma grande festa esta é a beleza também da nossa igreja é uma igreja bela rica que estamos em comunhão mesmo não estando fisicamente todos no mesmo local sabemos que estamos em coração e estamos unidos espiritualmente e a força da oração é realmente grande é isso que Fátima também reafirma e a prova está que nestes dias há uma multidão imensa com os olhos em Fátima mas principalmente com o coração em sintonia com o coração de Nossa Senhora e portanto isso vai certamente criar mudança neste nosso mundo muitas vezes tão insensível à questão de Deus e daquilo que Ele significa do projeto que Ele tem de felicidade para cada um de nós este programa como todo chegou ao fim passou rápido mas foi uma alegria poder conversar convosco sobre este tema da espiritualidade mística de Fátima e aqui termos adentrado um pouco mais e de certo que nos preparámos todos um bocadinho melhor para celebrarmos amanhã o 12 de maio e no dia seguinte a canonização dos pastorinhos eu pedi a-lhe Padre Marco uma mensagem final para nos despedirmos também dos peregrinos que nos acompanham que se unem a nós através do sistema Canção Nova de Comunicação eu diria aos dias ganhei uma prenda uma relíquia da diretora de serviços do Centro Social Paracal da Almada onde sou o parco e foi um pouco uma resposta a uma inquietação que eu tinha porque é a versão original esta é a cópia do jornal 15 de outubro de 1917 o século sobre a questão do milagre do sol e a certa altura muitas vezes eu me questiono como é que é possível tantas pessoas cerca de 70 mil pessoas que estiveram aqui que presenciaram e haver tantas ainda que não acreditaram então aqui se encontrava que algumas vieram por curiosidade algumas vieram algumas vieram por curiosidade e o seu coração foi tocado mas neste relato e numa época muito conturbada como era também a época a nível nacional e mundial eu diria que há um apelo renovado a confiarmos o apelo que eu falo que eu deixo que falo para cada um que nos acompanha neste momento é abrir o coração abrir o coração há uma imagem que há pouco não cheguei a referir eu não sei se a Sofia como mãe já viu espero que não tenha visto que não seria uma boa visão ver tentar tirar um filho dos braços de uma mãe é difícil não é vel mas tirar um filho dos braços desta mãe do céu é muito mais complicado por isso coloquemos-nos no seu coração coloquemos-nos nos seus braços coloquemos-nos numa resposta como o Sr. Luciano Guerra me ensinou num estêmpio seminarista que não seja um amor meramente afetivo mas que se torne efetivo que seja uma resposta aos seus apelos rezar o terço todos os dias fazer o que ela nos pede e acima de tudo aquele grande apelo que nós sintetizamos em duas palavras que nem sempre são fáceis de corresponder oração e penitência será isso que transformará os nossos corações que reparará como o Dr. Nuno também dizia há pouco o nosso coração o coração dos outros e trará um mundo novo os novos céus e nova terra uma canção nova também assim tantas vezes assim nos anuncia e também é sinal desses novos céus e nossa terra desses novos céus e nova terra no triunfo do Imaculado Coração de Maria foi muito bom ou na linguagem de canção nova foi bom demais como vocês dizem estar convosco eu quero deixar só uma palavra porque agradecer muitas pessoas obviamente à canção nova pelo convite à excelente surpreendente e agradável companhia do Dr. Nuno espero que nos encontremos mais vezes mas especialmente às irmãs do Instituto Torreça aos casais aos jovens que me acompanharam que eu disse vocês vão para rezar para eu não dizer nenhuma ajeneira então espero que assim não tenha feito que vos tenha ajudado que o Espírito Santo assim tenha ajudado e continuo no coração de cada um de nós e lá em casa estes dias são dias de grande festa como o Dr. Nuno dizia grande festa já se sente esta paz mas também este apelo também é difícil e se cá não é suposto chegar a Fátima e esquecer a luta pela vida em Portugal a defesa da vida em todas as circunstâncias ou a guerra ou a situação crítica com a Coreia do Norte é tudo isso e é com tudo isso que nós queremos mergulhar no meu colado coração da Maria então caros telespatadores eu já vou pedir a sua bênção não deixe a sua bênção que eu já lhe vou pedir antes queria pedir ao Dr. Nuno Prazeres que também nos deixasse uma mensagem final para todos os que aqui virão não só ao pé mas também com o coração e aqueles que nos vão acompanhar através do sistema Canção Nova de Comunicação uma mensagem muito breve muito simples até porque não podia-se não subscrever o que o Padre Marco disse exatamente este convite a que abramos o nosso coração a Deus aproveitando estas celebrações para isso de qualquer forma permitam-me que convide cada peregrino que já está a caminho de Fátima já está em Fátima já está a caminho de Fátima ou aqueles que nos acompanharão também pelos meios de comunicação social é que é verdade que quando vimos quando peregrinamos a este santuário trazemos o coração cheio trazemos o coração cheio de de coisas algumas mais tristes outras também de muitas alegrias vimos para pedir e vimos para agradecer e ali aos pés da imagem da bela imagem da Senhora do Rosário muitas vezes abrimos esse coração e entregamos-lhe tudo confiamos-lhe tudo eu gostava de lançar este desafio aos nossos estimados telespectadores e aos ouvintes para que tenhamos também a coragem durante este centenário ou precisamente durante estas celebrações do 12, 13 de maio seja a ver pela televisão seja aqui no Santuário de Fátima de olhar para aquele rosto belo da imagem de Nossa Senhora e tal como Lúcia fazia quando recebia essa aparição de Nossa Senhora ter a coragem de me perguntar o que queres de mim o que é que o vosso Messeme quer hoje o que é que eu posso fazer por si no fundo dispor-se a estar ao serviço a ser novamente a dar a mão a Nossa Senhora deixar-se guiar por ela sabendo que ela nos quer conduzir ao seu filho e naquilo que é a nossa pequena missão naquilo que nós pudermos fazer façamo-lo bem façamo-lo bem também como faziam os pastorinhos fica esse desafio que saibamos abrir o nosso coração e pedir à mãe que nos ensine a ser também mensageiro dessa mensagem que ela aqui deixou a ser também servos do seu coração imaculado de Maria e com estas palavras chegamos ao fim desta série de quatro programas que a Canção Nova toda a comunidade de Canção Nova com muita alegria levou até si estamos ao seu lado neste momento tão especial para o nosso país e para o mundo e eu não posso terminar este programa sem deixar um agradecimento especial a todos aqueles a todos os missionários a todos os voluntários e a todos os colaboradores que ao longo destes quatro dias levaram até si estes programas e que amanhã e no 13 de maio estarão ainda a trabalhar com muito amor e muita alegria para que você possa acompanhar-nos por isso a partir de amanhã às 16 horas já sabe ligue-se na TV Canção Nova na rádio pela internet pelo aplicativo da Canção Nova que está disponível no Google Store e não deixe-nos acompanhar a Canção Nova vai fazer de tudo para cobrir todos os momentos importantes em Fátima estaremos com o Papa Francisco estaremos na procissão das velas na missa na canonização dos pastorinhos tudo para estar consigo e ao longo destes quatro dias foi com a imensa alegria que aqui estivemos fizemos quatro programas especiais que se por acaso perdeu algum ou gostava de voltar a revê-los já sabe estão disponíveis no nosso canal YouTube Canção Nova Portugal e eu quero também agradecer ao Hotel Santa Maria claro não podia deixar de agradecer pela gentileza na cedência destas instalações que nos proporcionaram um cenário tão maravilhoso infelizmente com a chuva não foi possível fazer todos os programas no terraço onde tínhamos o santuário como pano de fundo mas aqui também estivemos muito bem acolhidos de forma ainda particular quero agradecer a disponibilidade de todos os convidados que nestes quatro dias dispuseram do seu tempo e partilharam connosco também o seu conhecimento o seu sentimento a sua devoção eles são também neste aspecto missionários ou voluntários desta comunidade que é a Canção Nova da minha parte foi com toda a alegria com toda a minha simplicidade e amor que estive consigo ao longo destes três programas foi um enorme desafio mas foi também um grande privilégio e uma grande honra fazer parte deste projeto e peço a benção do Padre Marco para terminarmos este programa e que tudo seja para a maior honra e glória de Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso que nada nos nega no dia da canonização do Santo desde que seja da sua Santíssima Vontade por interação da Santíssima Virgem Maria do Rosário de Fátima dos Beatos Francisco e Jacinta Marta agora elevados à glória do céu e que nos fazem inspirar a mesma glória os digno abençoar e livrar de todo o mal em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém se não for antes até ao céu então até ao céu